Olha o Cristiano, eu acho que eu vou comprar um ventilador desse pra botar lá em casa Pra espantar o mosquito Olha a rua da praia Cristiano, parado, parado Cristiano, oi, bom dia Cristiano, aqui foi a primeira casa da gente, era aqui nesse terreno O Tio Donizio construiu de Itaipa aqui Foi quando a mãe vendeu pra ir atrás da Cinha, em Natal Nós era pra ser os primeiros moradores aqui dessa rua E hoje tá cercado já A energia eólica tá tomando tudo, Cristiano Tá fazendo contrato com o dono das fazendas aqui O bicho tá tomando conta de tudo Olha, só veio a energia eólica Olha, Cristiano, isso aqui é marmelada Energia eólica, tá querendo tomar as terras do povo E não tá dando emprego pro povo não Quero tomar as terras dos agricultores É tudo marmelada E aí